Fala rapaziada, tudo beleza com vocês? Aqui quem fala é o seu amigo Senna e hoje galera trago pra vocês mais uma atualização de Naruto Defense Simulator Isso mesmo galera, o jogo já tinha um tempinho sem atualização, finalmente chegou aí uma nova atualização e nesse vídeo a gente vai conferir ela por completo, tá certo? Aproveita também já pra clicar aqui no botãozinho de gostei, vai tá ajudando demais o nosso canal, tá certo? E se você aí gostar do vídeo, se inscreve também pra acompanhar mais conteúdos de Naruto e de diversos outros jogos aqui no canal E se você não conhece o game, tá disposto a aprender sobre ele, nós temos uma playlist baseada apenas no Naruto Defense Simulator, onde eu trago tudo a respeito desse game Atualizações, métodos de passar fase e personagens, tá certo? Tá aqui em cima, você pode tá conferindo ou no final do vídeo, beleza? Beleza? Então é o seguinte galera, o jogo atualizou né, deixa eu ver qual a loja ali, tá o Pain, beleza? Não é ele O que eu quero mostrar pra vocês é o seguinte galera, chegou a sessão galera, a temporada né, o passe de temporada aqui no game Então você clicando nesse nome que é sessão, você vai aí abrir aí o passe de temporada, beleza? Aqui galera, nós temos exatamente né, o caminho da temporada onde você vai aí pegando pontos e você vai tá liberando alguns itens, tá? Como é que funciona a cena? Cara, você vai o seguinte, você vai aqui em task e aqui as tasks são as tarefas que você vai ter que fazer E essas tarefas elas vai te render experiência e ela vai te render dinheiro Cara, uma coisa que eu tava reclamando já há muito tempo galera Era que o jogo ele tava aí né, faltando alguma coisa relacionada com task Poderia pegar aí task e dar dinheiro pra galera, pra gente E cara, eles escutaram mano, será que tem gente assistindo nossos vídeos aí hein? Tomare né mano, tomare Mas é isso daí galera, já completei porque eu joguei em live tá, a gente jogou a atualização em live E aqui cara, eu já completei literalmente tudo tá bom A gente tem a task de ficar online, tempo né, temos que passar capítulos Temos de invocar personagens, temos de matar monstro Temos tantas tasks diárias né, e temos também as tasks aí no caso semanal ok Aqui galera, com essas tasks você vai liberar o rank tá Quanto mais você faz as tasks, mais você vai aí subindo no rank Cara, eu tava no rank agora eu só não lembro Ah, eu acho que eu saí galera, saí do rank Eu tava no rank, eu me lembro disso, eu tava no rank Aqui galera, eu vou explicar depois tá Vamos voltar aqui pra parte dos itens que você vai ganhando Quanto mais tasks que você vai fazendo, tu vai liberando aqui né Eu já liberei dinheiro, já liberamos cristais, personagem, experiência Tem até pra duplicar galera, tem até pra duplicar aqui o seu ien tá certo Que você vai ganhando durante as partidas E aqui nós temos duas tipo aí de temporada Tem uma temporada gratuita né, qualquer pessoa pode jogar E temos a temporada aí paga, que custa aí 300, não 400 robux né 399, tem 400 robux Comprando esse aqui galera, você vai tá adquirindo tanto o item de cima Quanto o item de baixo tá bom O item de baixo como você pode ver, tem muita coisa interessante Você vai ganhar o novo SSR que a gente vai abordar ele hoje tá E também galera, algo muito interessante no final Que é o novo UR tá certo Nós temos aí um personagem exclusivo do passe de temporada Então você só vai conseguir adquirir infelizmente ele no passe de temporada Pode ser que quando você tiver vendo esse vídeo, pode ser no futuro Aconteça que esse personagem pode tá aí né, disponível pra qualquer pessoa Mas agora apenas tá fazendo o passe de temporada E Senna, eu quero comprar logo tudo, tem opção? Tem cara, é só você vir aqui ó, liberar tudo Com mil robux você literalmente já libera toda a task de dano Você faz aí tudo galera, você libera literalmente tudo Você já pode pegar aí o personagem UR sem problema nenhum, beleza? E aqui no ranking você pode ver que essa galera que tá no ranking máximo É exatamente a galera que já comprou né galera A galera que entrou, pegou o dinheiro aí e comprou tudo e liberou de uma vez só Infelizmente a gente não tem essa opção Pois eu não tenho robux meus amigos, tá certo? E hoje galera, eu vou tá testando com vocês exatamente o Kakashi SSR E aí galera, que sensacional esse personagem, tá certo? Esse personagem galera, talvez aí seja a última versão do Kakashi, tá certo? É o Kakashi com o Suzano Cara, que legal eles realmente colocarem esse personagem aqui, tá bom? Vamos lá galera, o Kakashi ele tá dando aí de início Mil e quinhentos, tá? E até dois mil quinhentos e noventa e dois É relativamente bom Lembrando que temos personagens que encaixem aí com melhor força né Se você quer um personagem mais forte, nós temos personagem mais forte Podemos colocar o próprio Madara, que já dá três mil Podemos colocar também aqui na lista galera Nós podemos colocar o Pen, tá? O Penzão aí tá dando também três mil E o melhor de tudo é o Rambora, tá? O Rambora galera, o Rambora não O Toneri, tá? O Toneri, o que acontece galera? O Toneri ele já tá em mais de três mil e quinhentos Aqui é porque ele tá mais forte o meu, tá certo? Level dois E eu já peguei galera, outro Kakashi pra poder já fazer a evolução dele aqui Mano, não perder tempo com isso não meu parceiro E ó, o Kakashi ele ataca a cada 2.2 né Segundos, tem um com um rangezinho aí legal de 52 E eu pra colocar ele ao preço padrão né A gente fazendo update, a gente precisa desses bichinhos aqui mano Ah mano, aí tu me quebrou O que é que eu vou fazer galera? A gente vai jogar o modo Winfist pra conseguir esse personagem E no final do vídeo a gente evolui ele aí, tá certo? Então bora lá galera Vou tá equipando então aqui o meu Kakashi Mas antes eu vou fazer um feed Vou tentar colocar ele level máximo Não sei se eu vou conseguir Mas eu vou tentar aqui colocar, ok? Beleza galera Eu não fiz ele no máximo Por que Senna? Porque vai ter outro vídeo de outro personagem Quem tá na live já sabe Mas eu quero né, colocar pelo menos ele 71, beleza? Então ele já vai dar aí 3.600 Aí sim ele tá interessante né Pra gente já começar O range dele é o mesmo E o range não O cooldown dele é o mesmo E o range aumentou pra 74 né Então vamos lá galera Vamos tá pegando aí os personagens Pra evoluir o nosso Kakashi Bora lá Vou entrar aqui no infant e aí a gente já volta E beleza rapaziada Já começamos aqui tá Então a primeira coisa que se fazer É colocar farms né galera Isso mesmo Vocês aí que já são aí Bastante tempo acompanhando o canal do Tio Senna Já sabe que de início galera A gente é obrigado a colocar umas farms Ah Senna eu comecei agora Não tenho farm Tudo bem mano Mas assim que você conseguir pegar uma farm né Sempre começa a partida com elas Por que? Porque aí galera Você vai aí tá segurando Bem tranquilamente a partida E nenhum outro inimigo Os inimigos não vão conseguir aí Tá te atrapalhando Olha o tanto de dinheiro Que eu já vou tá ganhando ó E aposto tá colocando personagens Sem problema nenhum Eu vou colocar aqui atrás o Obito Porque eu não quero né Que ele atrapalhe aí O nosso showcase maluco Então bora lá gente Então bora deixar passar já aqui ó Vamos ativar o auto skip Enquanto isso Eu já vou aqui juntar mais dinheiro Como? Vamos tá fazendo né Updates aqui no nosso personagem E o updates aqui A gente já vai tá ganhando Muito mais de dinheiro né E consequentemente A gente já vai ficar Cada vez mais forte Nos nossos personagens Quanto mais dinheiro a gente tem galera Melhor é Porque aí a gente vai conseguir Tá evoluindo o nosso time Beleza? Beleza galera Depois que colocamos todos os nossos personagens No máximo Tá na hora aí de começar A testar o personagem Mano Mano Olha isso Pera 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 aí Que que é isso Mano Ele invoca aí o Suzano Caramba Mano Meu Que sensacional Cara Olha esse efeito Olha esse efeito Galera Agora Esse daqui Eu não tinha testado em live Eu peguei ele Deixei pra ver aqui No vídeo com vocês Então ele invoca aí O seu Suzano E dá um ataque Muito louco Mano Olha que sensacional E olha o tamanho do Suzano Mano Eu gostei gente Gostei na moral Já gostei Já deixei o meu like pra ele Já deixei o meu like E você galera Já deixou o like pro Kakashi? Mano Deixa o like pro Kakashi Porque o Kakashi Merece Mano Olha aí Depois do último vídeo Que a gente trouxe o Kakashi Como o Hokage Com o cardzinho Também tá em cima Mano A gente tem um Kakashi Que vale a pena Porque ele tá atacando em área Né O outro Kakashi Ele não atacava Ele atacava um inimigo por vez E isso aí Dava Né Uma sensação de Ele ser mais fraco Do que os normal Tanto eles Mesmo ele sendo um personagem Que dá muito dano Ele ficaria aí Mais fraco Né Deixa eu só ver aqui Cara A boniteza do Kakashi Mano Mano O Kakashi Tá bonitão Gente Olha isso mano O Kakashi Olha o cabelo dele aqui Mano Era pra eu ter colocado Todos os Kakashi Né Um do ladinho Do outro E a gente ia ver aí Cada um deles Mas outro momento Eu faço isso aí Né Então vamos lá galera O nível Já vai pra 2.500 Ou 2.550 Né 3.000 E 3.600 É Interessantíssimo demais Mano E olha o range dele O range dele É relativamente interessante Tá Ele não é o melhor Até porque ele tá Em uma estrela Se a gente pegar ele Duas estrelas Com toda certeza O seu range Vai ser um pouco maior E o máximo Com certeza aí Vai tá pegando Quase o mapa Todo Praticamente Né Ou não Né Não sei também Mas vamos lá galera Eu vou tá colocando aqui Orra Pegamos um aí Pra evoluir Só tá faltando mais um Desse personagemzinho aí E a gente já consegue Evoluir O Kakashi Mano Ele Ele meio que invoca E o Suzano Eu acho que ele vai pra frente Né mano Vamos observar ele Agora Daquele jeito Tá Vou colocar aqui Os outros Kakashi Aqui do ladinho Tá Porque aí A gente já tem Uma Um showcase Bem legal De todos os Kakashi Vamos lá Deixa eu colocar mais um Ah Vou colocar mais um Aqui Porque ali Ele vai ficar muito Em cima do outro Beleza Então vamos lá galera Coloquei aqui Vários Kakashi Né A gente já pode fazer Eles Level máximo Ok Level máximo Feito E agora galera A gente vai Analisar O seu poder Daquela maneira Que eu sempre Trago aqui Tá bom Tchau 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 Beleza Rapaziada Que personagem Sensacional Eles Cara Gostei mano Na moral Esse poder Do Kakashi Esse barulho Aí Do seu raio Né mano Que legal Gente Que legal Gostei Eu aprovei O Kakashi Agora a gente vai ver Aí depois Galera Quanto é Que o Kakashi Fica No nível Máximo Né Temos que também Tentar abordar Aí Se eu conseguir Ver o tempo Que eu estiver Editando Esse vídeo Pra vocês Eu conseguir Encontrar Alguém Que já Colocou Esse personagem No máximo Né Alguma imagem Algo do tipo Eu trago Aí Pra vocês Aqui do lado Caso não Infelizmente Né A gente deixa Pra uma próxima Oportunidade Porque Vocês sabem Que SSR Já é um pouco Mais complicado De a gente Estar colocando No máximo Pois a gente Precisa Estar pegando Vários deles Tá bom Então beleza Galera Vou fazer o seguinte Eu queria que vocês Comentassem aqui embaixo Já pra saber O que vocês acharam Do Kakashi Level 1 Uma estrela Tá certo Comenta aí Claro que esse Kakashi Agora já é o peito A level 71 Já tá um pouco Mais forte Mas eu queria saber A opinião de vocês Se vocês gostaram Se vocês não gostaram Eu vou estar pegando Aqui o outro personagem Vou voltar com vocês Agora pra gente fazer Evolução Do Kakashi Tá bom Beleza rapaziada Então voltei aqui com vocês E agora A hora da verdade A gente vai fazer Um update Aqui Com o nosso querido Kakashi Tá certo Vamos estar fazendo Aí o update Ele já vai de 2 mil Pra 4 mil Então praticamente O dobro galera O dobro da sua força Aí beleza Então vamos lá galera Vamos fazer aí Kakashi Duas estrelas Meu parceiro É isso É isso daí A gente já começou Bem Já começamos Aí muito Bem galera Então é o seguinte Agora nós temos O Kakashi Né Dando aí De 4.200 Ele começa E ele vai até 7.300 Eu falei pra vocês Que vai ficando Cada vez Mais interessante Eu chuto Que o Kakashi Deve dar Um 70 A 80 mil De ataque No 5 estrelas Level máximo Tá certo Já é muito interessante O seu range Aumentou Pra 81 A sua velocidade De ataque Deu uma diminuída 0,1 Mas melhorou E já é 2.1 Então ele demora 2 segundos 0,1 E ataca Aí Tá certo E o seu Pra colocar ele No level O máximo A gente gasta Mais de 3.300 É o normal É como qualquer Outro personagem Duas estrelas Aí Tá certo Galera Mano Que legal Isso daí É tudo Que chegou Galera Da nova Atualização Tá O passe De temporada E chegou Também O Kakashi SSR E o outro Que chegou Aqui Foi o Querido Kakashi O R Que é Exclusivo De temporada Beleza Galera Então é isso Daí Gente Eu espero Que vocês Tenham gostado Desculpa Se o vídeo Ficou um pouco Grande Mas era Pra trazer Tudo aí Pra vocês Tá Deixa aquele like Aí Pra ajudar O canal E se inscreve Também Pra você Não perder Nenhuma novidade E ajudar A gente A bater 10 mil Inscritos Aqui Tá bom Fiquem com Deus Beijo no coração Eu te vejo aqui No próximo vídeo Jovem Fui Beep